Olá, olá, ouvintes, inscritos, telespectadores e todos aqueles que nos acompanham no canal Mineral. Estamos aqui hoje para dar continuidade nas nossas comunicações e esta Sexta Mineral, que é organizada e apresentada pelo colega, companheiro, o professor Klaus Klia, hoje estará sob a minha coordenação e a participação especial do João Trevisan, nosso companheiro, dirigente, conhecido de todos aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é o assunto que o Brasil e o mundo está conversando, as eleições de outubro, as eleições onde os dois candidatos de maior condição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente, estão a disputar fortemente. Nessa semana, nessas próximas duas semanas, tudo pode acontecer. Nesse sentido, nada melhor que informação, fidelidade, transparência e é este o intuito do nosso programa. Nós estaremos apresentando no dia 22, quinta-feira próxima, às 19 horas, um encontro nacional mineral, onde receberemos mais de 30 organizações de todos os segmentos da sociedade, aquilo que a gente chama de movimentos sociais, sindicais, ambientais, estaremos recebendo eles para não só estarem comentando, questionando, propondo, mas também junto conosco, se mobilizando para divulgar as nossas ideias. Muitos de vocês vão achar que tem ideias que são antigas, mas é verdade. Tem ideias que nós estávamos conversando na década de 90 e que, na verdade, na verdade, os governos, os empresários, as forças do capital que não quer parar de ganhar, 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 impedem que uma série de mudanças sejam feitas para aquilo que nós estamos chamando a mineração que queremos. Então, nesse sentido, o João Trevisan vai estar fazendo uma fala do que ele participa dos movimentos sociais, das campanhas, dos encontros que ele tem conhecido e do conhecimento dele de muito mais anos do que ele vive na mineração brasileira. Trevisan, companheiro, camarada, você que está aí participando na efervescência da campanha em São Paulo, na Fundação Perseu Abramo, você que está andando tudo aí e você que já andou toda a mineração brasileira e tem notícia de todo lado, o que é que nós faremos e como será o dia 22, quinta-feira, às 19 horas, a apresentação de uma live desse Encontro Nacional Mineral. Olá, Florival, boa tarde, boa noite, bom dia, como você diz aí, né, a todos os participantes aí, a todas as pessoas inseridas, inscritas aí no canal Mineral, né, um olá a todos. E aí, falando aqui, nós estamos à véspera de uma eleição, uma eleição muito acirrada, né, muito concorrida, né, com muito fake news, com muita confusão, mas é interessante que todos os movimentos sociais estão aproveitando nesse momento para poder discutir, né, sobre as necessidades do povo brasileiro, a necessidade em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, na área do serviço social, todos. E nós, da mineração, também não podemos ficar atrás. A gente tem que aproveitar esse momento para estar discutindo qual é a mineração que queremos. A gente já vem fazendo isso há um bom tempo aí, numa expectativa de estar discutindo a nossa mineração com a necessidade da participação social, coisa que nunca existiu no Brasil. Mineração é uma coisa que fica ali, como dizia assim, uma, uma, uma empregada doméstica que dizia lá em Santa Catarina, às vezes, perguntamos para ela o seguinte, o que o seu patrão faz? Falar, não sei, ele sai de manhã com capacete, vai para o meio do mato, só volta à tarde. E, na verdade, ele era geólogo, pesquisador. E, muitas vezes, é isso a ideia, né, como muitas vezes, também, algumas pessoas não avisadas, que desconhecem totalmente, entendem o seguinte, olha, botaram uma mineração lá no meio do mato, que é para a gente não ficar sabendo, como entende que o minério é da onde a gente quer. E não é isso. A mineração, ela está onde ela está. O minério, ele está ali na terra. Então, assim, só que o grande problema é que a política que é desenvolvida há muitos anos, ela é uma política submersa, ela não é informada para a população. São Paulo é o maior consumidor, né, da América Latina de minério. Aí, quando você fala isso aqui para a sociedade paulista, para a população aqui, ele não entende isso, ele não vê que a casa dele é um minério, que a casa dele é minério, que é extraído, que é derrubado montanhas para construir casas, para construir edifício, que para fazer o rodoanel tem que distribuir, tem que destruir várias montanhas, tem que tirar muita areia, tem que tirar muito cimento, tem que tirar muito ferro para poder construir. As pessoas não conseguem visualizar isso e o empresariado não está preocupado em dinamizar isso aí, em dizer que é necessário minério, o que precisa para isso, precisa para aquilo. O empresariado sempre escondeu essa realidade do povo, porque também tem o seguinte, esconde junto com minério, não deixa o povo participar, esconde junto à soberania nacional. A soberania na mineração, ela fica escondida. Nós somos ricos em minério, porém, o povo não sabe, só sabe que é rico, mas não sabe como é que funciona, onde é que está e nem que ele tem direito de participar. Eu lembro que quando o Claudio Sklia estava lá no Ministério, quando fez esse documento que chama Brasil 2030, Mineração 2030, tem uma proposta também de um Conselho Nacional de Mineração. Agora, que tipo de Conselho Nacional nós queremos? Uma coisa feita pela academia, pelos empresários, e para alguns técnicos do governo, só isso? Onde é que está a sociedade? Onde é que está o movimento organizado? Onde é que está as comunidades que são atingidas diretamente pela mineração? Não tem direito de participar? Então, são coisas desse tipo que a gente quer discutir. Nós queremos o Conselho, mas nós precisamos aí ter um problema que é muito importante, que a sociedade civil, o movimento social, tenha consciência disso. Porque não adianta dizer, olha, na minha cidade tem mineração e nós vamos fazer movimento para combater a mineração. Simplesmente isso não dá. Tem que primeiro conscientizar o povo do que é mineração e para quem aquela mineração serve. Qual é o papel daquele minério na sociedade, seja na sociedade brasileira ou a nível de mundo? Qual é o papel daquele minério? Qual é a função social que aquele minério tem? E a gente discutir isso com a sociedade. Então, o movimento social tem que participar. E eu acho que no dia 22, entre tantas outras coisas, a gente tem que discutir essa mobilização nacional que nós temos que fazer. Nós propomos há mais de 15 anos lá no Ministério de Minas e Energia a primeira Conferência Nacional de Mineração. E ela oficialmente nunca foi discutida. Vamos ver se agora, a partir de janeiro, a gente consegue fazer essa discussão, esse debate ser oficializado. Entre nós, a gente pode começar desde agora. Mas a gente tem que oficializar. E é uma conferência, é uma conferência acadêmica que vai lá um especialista para fazer uma palestra. Não, não é esse tipo de conferência. É uma conferência participativa, onde você reúne o pessoal do município para discutir a realidade do município, para discutir as propostas, para discutir o papel daquele minério que está sendo extraído no seu município, qual é a função social daquele minério, para discutir a verba que entra ali, o CEFEM. Cadê o dinheiro que entra aqui no município? Cadê o dinheiro que entra no Estado? Cadê o dinheiro a nível nacional do CEFEM? O que está sendo feito com ele? No que ele deve ser gasto? Como que a gente tem que... A nossa riqueza, onde é que ela tem que ser investida? Isso tudo a gente tem que debater com a sociedade. Não dá mais para ficar na mão dos técnicos, dos acadêmicos, dos empresários. Esse debate tem que ir para a rua. Só assim a gente vai conseguir romper e ter a participação social na mineração e discutir a soberania. E, para isso, a gente tem que fazer uma organização dos movimentos sociais a nível nacional. Através de algum conselho, através de um fórum, através de uma coordenação, através de um movimento nacional. movimento nacional, já temos o MAM. E, além dele, tem outros. Tem os sindicatos, tem as federações, as confederações, as associações, os movimentos ambientais, do meio ambiente. Então, é importante que esse pessoal possa participar do debate, possa participar dessa discussão, de discutir qual é a política pública que nós queremos. mas é um debate começado de baixo, ali na cidade, ali no território, ali na região, depois passa para o Estado, depois vai para o nacional. Nós não temos ideia de qual é o número dos 2 mil, 3 mil municípios que têm a mineração no Brasil, dos 5 mil e pouco que nós temos. Eu não tenho o número exato aqui de qual. Mas, se tiver 2 mil, vamos fazer em 2 mil. Se tiver 3 mil, não tem perna para fazer isso, a gente vai construindo. Se na primeira não dá atingir todo mundo, a gente vai... Mas tem que acontecer a primeira. Então, dia 22 é um momento estratégico para a gente bater um papo sobre isso. Eu acho que convidar todos aqui os inscritos do Canal Mineral, os movimentos sociais, as pessoas que estão nos ouvindo. A Vi participaram dia 22. Nós vamos estar mandando aí um link, mandando um convite para todo mundo. Se inscreva, venha participar, venha debater com a gente, venha perguntar, venha ouvir, venha conversar. Eu acho que a gente tem que descobrir onde é que está esse minério nosso, qual é o papel, qual é a função social de cada minério aqui no Brasil, quantos minérios nós temos no Brasil, aqui é muita coisa. Nós somos um dos maiores mineradores do planeta. E onde é que está isso? Como é que a gente faz? Essa riqueza toda está indo para onde? É isso que a gente tem que discutir com o nosso povo, Orival. Eu acho que dia 22 é um momento estratégico para a gente poder estar discutindo isso, inclusive apresentando as nossas propostas nessa campanha para a candidatura Lula e Alckmin. e vamos debater com eles e dizer o seguinte, olha, nós queremos uma participação nesse governo, nesse debate, nesse sentido, de ver onde é e para onde vai a nossa riqueza. É um pouco isso, Lorival. Muito bem, Trevisan. Muitas leituras, muitas questões que você coloca e traz para a gente refletir. isso que você colocou é muito sério. Institucionalmente, formalmente, são 2.560 municípios que recebem o Royalty, a CEFEM, Contribuição Financeira de Extração Mineral. Mas existem mais 1.500 outros que têm garimpos, pedreiras, areais, barreiros e um conjunto que não passa pela titulação formal do governo federal nem do governo estadual, na questão ambiental. Então, nós podemos considerar que, no mínimo, temos 3.500 municípios no Brasil que têm atividade minerária. 2.500 e poucos formais, mas formais daquele jeito, cumprindo as regras lá de 1967 e algumas poucas da Agência Nacional de Mineração. Eu acho que é muito importante o que você colocou. E outra coisa que você colocou em relação às entidades, eu que participei com você nessa semana de alguns telefonemas para ver quais as entidades do movimento social que estão interessadas, querendo, apoiando e convocando o evento, nós podemos dizer que as centrais sindicais já se explicitaram, a Central Única dos Trabalhadores, a Nova Central dos Trabalhadores, já temos a CNQ, do ramo químico, que abraça, tem federações, também temos a CNTI, onde também grande parte do Sindicato dos Trabalhadores na Mineração, os mineiros, no Brasil inteiro, estão participando e várias outras organizações, até internacionais, estão nos apoiando. a Industrial está nos apoiando e a Internacional da Construção em Madeira, que é onde ficam os trabalhadores terceirizados da mineração, onde são organizados. Então, João, eu acho que é muito importante nós divulgarmos isso, o dia 22, vamos estar ouvindo as entidades, que todas já estão recebendo as 24 propostas que foram discutidas, como você falou, gastou-se mais de ano ouvindo tudo com pessoas das mais diferentes funções no mundo da mineração e, às vezes, não só no mundo da mineração, mas no mundo da economia, no mundo dos negócios, no mundo do meio ambiente, em todo esse conjunto. Então, João, o que eu tenho a dizer é que essa é uma atividade muito importante, não só para nós que trabalhamos na mineração e a grande maioria, às vezes, não sabe o que tem debaixo dos pés, ou seja, vivemos um momento muito ruim de uma que nós estamos chamando de desconhecimento mineral, alienação mineral, desinformação mineral. Então, nós precisamos de ter isso, precisamos de ter essa conferência logo na arrancada do próximo governo e, mais do que isso, nós podemos também estar estimulando que não tenhamos somente o Conselho Nacional da Mineração, mas tenhamos os conselhos estaduais e os conselhos municipais aonde tiver mineração. Eu acho que aí, sim, é um início essa conferência com todas essas nossas 24 propostas, é o início daquilo que a gente pode dizer da construção da mineração que queremos. Nesse sentido, eu quero não só conclamar os meus colegas que tomaram a iniciativa há mais de um ano, eles estão, nós estamos organizados no setorial mineral do PT ampliado e, além disso, outros setoriais, além dos setoriais objetivos, temos as entidades e suas lideranças que contribuíram enormemente com a elaboração dessas propostas. Nesse sentido, então, passo a palavra para o João fazer os seus agradecimentos e quero deixar um forte abraço para todos, agradecer o Marco, Lobo na Técnica e convidar todos para nos assistirem em todos os canais possíveis. Então, e aí, Loro, é muito bom lembrar também que aí também tinha a FITEM, a FITENG, a FITIEG, o DEPRONEX, são vários, e a FITESC, que é o pessoal lá de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, são federações dos trabalhadores que estão aí participando com a gente. e além do nosso povo que vem discutindo e vem debatendo a mineração já há um tempo, como o Cláudio, o Edson, a Marta, o Manuel, são vários outros, o Zé Luiz lá, Luiz Carlos, que é o nosso companheiro do Garimpo, são vários outros companheiros que vêm debatendo, o Foquinha, o pessoal que vem debatendo com a gente a questão da mineração, as propostas nossas, que são 24 propostas no total, e a gente vem apresentando para um modelo de governo, um modelo diferente de mineração, transformando o seguinte, qual é a mineração que queremos para o nosso país? Acho que está na hora dos brasileiros, de nós, trabalhadores, de nós, comunidade, de nós, sociedade, participar desse debate junto com todos os outros, com o governo, com a academia, com os empresários, a gente participar desse debate. Eu costumo dizer o seguinte, não há brilho sem atrito, então a gente vai para o atrito, a gente vai para o debate, vamos discutir as nossas ideias, vamos confrontar as nossas ideias para que a gente possa ter soberania sobre as nossas riquezas. é isso que a gente está defendendo aí, e no dia 22 de setembro, desculpa, a gente vai estar discutindo a mineração que queremos e os itens que nós estamos levando para o próximo governo aí, com a participação social. é um pouco isso aí que a gente vem aqui defender e convidar você para participar nesse movimento aí que nós estamos desenvolvendo aí. Orival, aqui eu quero agradecer muito esse espaço aí, mais uma vez, para a gente poder estar construindo a nossa. Ah, eu queria lembrar também, o Marcos Lobo me cobrou hoje, né, o Mineração Comunidade, quando é que vai ter que esse mês, devido a essa trabalheira da eleição e da nossa live do dia 22, a gente deixa o Comunidade Mineração para o próximo mês aí, onde a gente vai ter um tempo maior para organizar, né, e agradecer aí, mais uma vez, esse espaço para poder construir a mineração que queremos. É isso aí, Loro. Um grande abraço, então, para você, João. muito obrigado, já falei para o Marco, e quero convidar a todos que nos, que participam com a gente, que estão inscritos com a gente, vamos divulgar esse dia 22 para todo mundo ter as propostas em mão e a gente saber por que que é que nós estamos votando em Lula e Alckmin no dia 2. Um forte abraço a todos. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.